Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. É, tem uma outra coisa aí, né, Humberto? Você quer falar? Ah, pode falar. Eu tava segurando, Daniel. Não, fala disso, que o pessoal adora. Ele é um adepto aí, eu não sei que grau de mestre da cientologia, né, que é uma religião... Nova. Nova, recente, né, dos anos 50, 60 pra cá, 70 pra cá. Inclusive está aqui, ó, o criador. Aqui, o plano é meu, aqui, ele mesmo. Mr. Hubbard. E essa religião causou o seguinte, assim, né, né, essas são coisas que falam, né, que os relacionamentos dele, não só amorosos, mas também convivência com a própria filha e tudo mais, acabaram sendo prejudicados. Ele se distanciou dessas pessoas por causa dessa religião. Mas, assim, a gente não sabe da vida dele. Isso aí são boatos que rolam nas coisas. E parece que esse ano ele tá se afastando um pouco, porque teve alguns escândalos aí nas cientologias também, e ele parece que tá no tchau. Chats. Quão grande essa influência desse lado espiritual prático, né, não tô nem dizendo que é uma coisa espiritual dele com o outro lado, mas com uma instituição, uma igreja, o quanto disso influencia na vida dele? Então, na verdade, não influencia muito, porque aqui traz que ele entrou, mas não traz a prática também, porque ele também tem a versão dele, e o fato dele ter sido julgado o tempo inteiro por familiares, lógico, é pela descrição, pela raiz que a religião traz, né, da liberdade até demais. Mas, na prática mesmo, ele é muito de, sabe, quanto mais proibido, mais eu quero? E, na verdade, não tem prática ali, não praticou, não seguiu a religião ali na regra, né, da flor da pele. E aqui traz que também já buscou todos os conhecimentos, aonde hoje pra ele não se interessa muito. É mais uma, eu vejo mais uma pirraça, debates de várias pessoas criticando, então ele mesmo entrou pra saber. O conhecimento, buscando o conhecimento, da mesma forma que entrou, vem saindo, sutilmente, mas sem agredir tanto o caminho, sem entrar tanto nas regras. Acho que virou meio fachada, né, agora é feio falar, isso aí não tem nada a ver. Acho que não pode falar, mas, mais uma vez, é, assim, a antologia sendo desmistificada. É. Não é? Vai saber, né, meu? É.